Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu sempre quis falar com vocês aqui, essa parte do jardim, sabe? Que eu adoro aqui, meu cantinho onde eu fico aqui e passo o tempo da manhã, olhando tudo, analisando, pensando na vida. E eu resolvi abrir um pouquinho o meu coração com vocês aqui. Pra quem não viu o meu post de ontem, ali eu deixei uma carta pra mim mesma, porque eu já deixei uma carta pra mim mesma, por e-mail. E eu achei bem bacana porque depois de um ano, tudo que eu escrevi naquela carta aconteceu e foram coisas muito importantes pra mim. E você reflete, né? Tudo leva você a refletir, assim, de tantas coisas que acontecem com a gente. E aí você pensa assim, é, tem coisas que não vão tão bem, mas tem outras que vão muito bem. E tem coisas que te sustentam, te levantam, te motivam. E por isso eu resolvi conversar com vocês aqui num cantinho que eu gosto bastante, pra abrir um pouquinho o coração com vocês mesmo, conversar um pouquinho com vocês, sem batom, sem nada, sem filtro, é realidade mesmo. E contar que tem um ano que eu tô fazendo um projeto, ele não tá do jeito que eu gostaria, mas ele tá andando, isso que é importante, e eu estou melhorando, isso que é mais importante nesse projeto, a cada dia eu estou me desenvolvendo, eu estou melhorando, e é isso que eu estou levando como lição, não o resultado em si. Claro, todo mundo gostaria de um resultado, todo mundo faz algo pra um resultado, não interessa qual, né? Pra cada um é importante, ou financeiro, ou sei lá, qualquer motivo. Mas tem esse, esse, isso que está dando certo. Agora em agosto vem uma amiga minha pra cá também, e ela adora fotos, vídeos, e acredito que vai ser muito bacana, e vocês vão adorar também, tenho certeza. Beleza, a gente vai fazer um monte de coisa junto, eu espero que a gente dê muita risada. Tá passando um trator ali. E vou mostrar tudo pra vocês. Tem bastante coisa pra acontecer, eu vou esperar o trator passar, depois eu continuo. Pronto, o trator passou, e vamos continuar. Então, tem bastante coisa pra acontecer, que vocês vão gostar, eu acredito, eu também. Até novembro, assim, tem muita coisa pra acontecer, e nada que foi combinado, isso que é interessante, sabe? As coisas vão fluindo, vão acontecendo, e aí você para e reflite, né? Nossa, é... caramba! Como vão acontecendo coisas assim, que vão te sustentando, te levando pra cima, vão te... Você fala, é... ai, eu tô cansada, eu tô não sei o quê, eu tô não sei o que lá... Não, mas não vai ser agora, que eu vou desistir, vamos continuar, e vamos... é assim, né? E eu queria deixar só essa reflexão pra vocês, e já avisar, né? Fiquem atentos, que vai ter coisa boa aí pela frente. Acompanhem, curtam, comentem, ajudem aqui, eu me animar pra deixar tudo registrado pra vocês também. E é isso aí, espero que vocês também, tipo, tirem algum proveito do que eu falei, né? Que tem coisas que vão acontecendo, vão fluindo, a gente não espera, mas que nos sustentam, que nos dão energia pra continuar. Tá bom? Tá vindo outro trator, eu acho, ou indo, e é isso aí. Queria só mais falar isso com vocês. Fiquem aí, acompanhem a gente, que acredito que já na próxima semana vai ter muita coisa.